Conexão Brasília, Nova Manhã. Diego Amorim, interrompendo as férias pra estar aqui com a gente. Olha, pro Diego interromper as férias, um motivo especial deve ter. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia a você, bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil e todo o país. Estou com saudade de vocês, estou tirando uns diazinhos de descanso, mas estou aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília com o Paulo Artung. Eu estava tentando essa entrevista já há muito tempo, coincidiu, deu certo de ser hoje. Falei, não, não tem jeito, vou largar tudo, largar as minhas férias. Por sorte, eu estava aqui em Brasília e estou aqui recebendo com muita alegria o ex-governador do Espírito Santo, hoje presidente da IBAC, a indústria brasileira de árvores, Paulo Artung. Bom dia, bem-vindo à Nova Brasil, Paulo. Bom dia, bom dia, Diego, alegria estar aqui visitando você nesse novo posto, né? Bom dia, Mauro, prazer muito grande. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, nossos ouvintes da Nova Brasil. Alegria, alegria muito grande estar com vocês nessa manhã. Alegria nossa, Paulo Artung, que está em Brasília para lançar um livro, Mauro, Ana, ouvintes, que já foi lançado em São Paulo e no Rio de Janeiro e que hoje, a partir das seis horas da tarde, vai ser lançado aqui na Livraria da Vila, no Shopping Guatemi, aqui em Brasília. Este livro que eu estou aqui em mãos, acabei de receber de presente do Paulo Artung, chama A Arte da Política Econômica, Depoimentos à Casa das Gaças. Só tem fera aqui assinando artigos nesse livro, eu nem vou me atrever a citar um ou dois exemplos, senão eu vou ter que citar todos, viu, Paulo Artung? Mas diz para a gente, por gentileza, o que é esse livro, A Arte da Política Econômica? Esse livro que nasceu como podcast e depois foi transformado em texto, ele, na verdade, ele pensava na formação dos nossos economistas. E ele fez a trajetória da política econômica no Brasil, da democratização para cá. Quem for ler o livro vai ficar encantado, assim, de ver aonde nós estávamos na década de 80 em termos de política econômica. Eu brinquei outro dia numa entrevista dizendo que era uma verdadeira esculhambação. E é isso mesmo. Quer dizer, não existia a Secretaria do Tesouro, não existia um órgão no Ministério da Fazenda administrando a dívida pública. O Banco do Brasil é quem operava a execução do Orçamento da União. E o Banco Central é o que fazia política pública de crédito agrícola no Brasil. Quer dizer, e é bom falar isso, Diego, porque mostra que tem muita coisa para fazer no Brasil. Tem muita coisa. Eu sempre chamo a atenção da educação básica, que eu acho que é um dos maiores desafios que esse país tem. Mas tem muita coisa que nós endereçamos, né? Você olhar esse Banco Central lá da década de 80 e ver o Banco Central independente hoje. E é tão bacana, esses dias, fazendo uma palestra em Buenos Aires, eu disse, o Banco Central independente do Brasil permite que a maior autoridade do país possa fazer crítica ao Banco Central independente e, ao mesmo tempo, está sendo beneficiado pela independência, por essa instituição hoje organizada, forte, no combate à inflação, que é um elemento muito importante, não só no Brasil, mas mundo afora depois da pandemia. Então, esse livro conta essa trajetória. Experiências que deram certo, experiências que deram errado. Para chegar no plano real, nós tropeçamos nas próprias pernas em vários planos que deram errado. E é legal porque alguns dos operadores dos planos que deram errado foram os mesmos que operaram o plano real. Para você ver que tem uma curva de aprendizado nesse processo. Então, assim, do ponto de vista de política econômica, eu não tenho dúvida. E quem tiver dúvida, olha um país vizinho aqui na América Latina que vai perder a dúvida. Nós evoluímos muito. Evidentemente que precisamos evoluir em outras questões que são importantíssimas, como a questão ambiental, a sustentabilidade, que é um desafio desse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos estabilizar as contas públicas do país ainda, que você não tenha essas contas públicas estabilizadas. É só olhar a evolução de dívida como proporção daquilo que a gente produz, que a gente chama de PIB. Então, assim, mas você tem uma evolução notável e esse livro demonstra isso, Diego. Pegando como gancho a tua resposta, Artung, a gente está num país em que vez ou outra a gente escuta gente desanimada e desestimulada com a vida nacional, dizendo que vai deixar o Brasil, dizendo que o Brasil não tem jeito, que não tem mais esperança. Você repete algumas vezes que nós temos muito a fazer ainda, mas também nos alerta sobre aquilo que já se avançou. Como está hoje o humor teu, o humor do Paulo Artung em relação ao Brasil? Assim, meu humor está moderadamente positivo. Primeiro porque, se a gente olhar o mundo hoje e olhar os 10 países com maior potencial no mundo, nesse mundo que eu estou dizendo, nesse mundo de conflito entre Estados Unidos e China, nesse mundo que tem a digitalização avançando, nesse mundo que tem a descarbonização avançando, nesse mundo que tem uma guerra na Europa de novo, que é um absurdo, nesse mundo, se você olhar 10 países que têm maiores potencialidades, nesse tempo de Deus que nós estamos vivendo, o Brasil está entre os 10 e está bem colocado. Aí eu vou lá no Roberto Campos, não o Roberto Campos, presidente do Banco Central atual, mas no seu avô, né? E lembrar da frase ontológica dele, que ele fala que o Brasil é um país que não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade, uma boa oportunidade. Sou eu que estou colocando isso aqui. Então, assim, eu estou, assim, moderadamente animado pelas oportunidades que estão em cima da mesa para o Brasil. Eu, assim, eu leio muito, sabe? Eu gosto muito de história, gosto muito de biografia, de tudo que eu li, de tudo que me contaram, de tudo que eu vivi, né? Porque eu sou um quadro que vivi o processo da democratização, exerci oito mandatos, com alguma parada que me levou para a diretoria do BNDES um tempo, depois uma parada que me levou para o setor privado. Quer dizer, por tudo que eu vivi, tudo que eu li, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é um momento riquíssimo. E aí eu bato muito numa tecla de mobilizar a sociedade civil, assim. Porque no Brasil, nós temos o mau costume de esperar que vai chegar alguém, um salvador da pátria, do dia para a noite. Não vai chegar. É só lembrar que nós já tentamos, sei lá, com o Jânio Quadros, com o Collor de Melo, que está aí vivo. Não vai ter salvador da pátria. Eu acho que a hora importante para a sociedade brasileira é a hora que ela se convencer que quem salva a pátria é ela mesma. E aí ela sair de uma certa espera e passar a ter uma atitude militante e participativa. Eu acho que toda vez que a sociedade brasileira bota a mão na massa, ela ajuda a empurrar para transformar potencial em melhoria de qualidade de vida. Você vê o negócio da reforma da Previdência. Nós fizemos uma reforma da Previdência com apoio da população. Data Folha mostrava que a maioria da população brasileira estava apoiando a sua aprovação no Congresso Nacional. No mesmo período, os franceses tentaram e não conseguiram. Tiveram que fazer uma canetada só. Então, assim, eu acho que tem muitas coisas importantes, mas eu acho que se tem uma lição disso tudo que está no livro e dessa trajetória do período de democratização para cá, a lição é que quando a sociedade sai da sua posição de acomodação de braços cruzados e vai buscar solução para o país, a gente pode até não endereçar 100% do que a gente precisa. Mas a gente endereça, sei lá, 52%, 60% e aí é aquele negócio. De passo a passo, é filosofia chinesa, você, em bons passos, você faz uma ótima caminhada. É isso que nós precisamos no Brasil. Sete horas e 15 minutos, Mauro. Paulo Artung, muito obrigado por estar aqui com a gente. Um bom dia para você. Nessa análise que você faz sobre as conquistas que tivemos aí nas últimas décadas, eu te pergunto o seguinte, por que, apesar de todas essas conquistas, aquilo que ganhamos não foi distribuído de forma igual pela sociedade? Por que não nos tornamos um país desenvolvido até agora? Olha, quer dizer, essa é uma cicatriz antiga na nossa caminhada histórica. Eu acho que quando a gente olha a abolição da escravatura no Brasil, a gente vê muito essa dificuldade do país avançar em distribuir os benefícios do progresso com todos os seus filhos. Quando a gente olha a trajetória da educação no Brasil, a educação para rico é uma coisa. Educação pública para os filhos dos pobres, para os filhos dos trabalhadores, dos funcionários públicos, é uma coisa de segunda classe. E muita gente pergunta, não, mas aí nós teríamos que copiar o modelo de Singapura. É verdade, o modelo de Singapura é inspirador, eu fui lá ver. Ou copiar o modelo da Coreia do Sul, também é outro inspirador. Eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra do ex-ministro da Educação da Coreia do Sul. São inspiradores, mas assim, você conseguir endereçar esse desafio no Brasil, hoje eu digo com muita tranquilidade. Os bons exemplos já tem dentro do território brasileiro. Você vai em Sobral, teve até uma matéria de muito boa qualidade no Globo de domingo, e você vai ver uma experiência de muitos anos no ensino infantil, no primeiro ciclo do Fundamental, no segundo ciclo do Fundamental, entregando aprendizagem, que esse é o maior desafio da educação no Brasil. É aprendizagem da nossa língua, é aprendizagem da matemática e assim por diante. Então você me pergunta, por que esses bens do progresso, eles não são partilhados e a gente tem aí essa vergonhosa distribuição de renda no país? Por esses tropeços ao longo da nossa história, e a gente tem que ir corrigindo isso. Ter programa de transferência de renda ajuda nesse processo? Ajuda, mas não resolve. Nós precisamos ter programa de transferência de renda, eu sempre fui a favor de programa de transferência de renda, porque o mínimo que a gente precisa garantir é que os nossos irmãos e irmãs se alimentem, e tem o mínimo necessário, mas nós precisamos de um crescimento sustentável para levar bons empregos para os jovens brasileiros. E olha, eu vou voltar a dizer, a digitalização e a descarbonização juntos abrem uma janela de oportunidade para o Brasil, e eu estou morrendo de medo dele perder essa oportunidade, para a gente prover o país de bons empregos para os jovens poderem sonhar o seu futuro e das suas respectivas famílias, não em Londres, não na Austrália, mas no Brasil. Nada, eu não tenho nada contra o brasileiro que está sendo bem sucedido o mundo afora, isso é ótimo até para a gente, mas isso não pode ser por uma exclusão de oportunidades no nosso país. Paulo, queria te ouvir sobre um tema que está muito latente ainda no Brasil e no mundo, e que você adora falar sobre, que é a polarização política. A gente teve nas eleições do ano passado, ali durante uns bons meses, que antecederam o mês de outubro, o mês das eleições, uma tentativa de construção daquilo que ficou conhecido como terceira via, que acabou implodindo. Hoje eu converso com algumas lideranças políticas aqui em Brasília, e o que eu escuto é, Diego, esquece isso, o Brasil é isso mesmo, é direita, esquerda, direita, esquerda, é PT e não PT, é Lula e Bolsonaro, quem tentar fazer algo diferente disso, não vai conseguir. O senhor vê alguma chance de nós sairmos dessa polarização? Assim, primeiro, essa divisão é a mais profunda da história política do Brasil. Muita gente fala assim, não, lá no getulismo, eu li muito sobre o período de Getúlio, tinha uma divisão similar no Brasil, não é verdade. Não é verdade por causa disso aqui, por causa de redes sociais. Então, assim, essa é a maior divisão. A pergunta que não quer calar é o seguinte, da eleição para cá, foram feitas ações para diminuir essa divisão do país? Na minha modesta opinião, não. E precisava, precisava de vacina, vou usar a expressão da pandemia, precisava de vacina boa para cuidar, não que eu tenha a ilusão de que a gente vai superar um problema, que é um problema do nosso tempo. Você vai nos Estados Unidos, você tem essa divisão, você vai na Itália, você tem essa divisão, você vai na França, você vê o que foi a eleição, a última eleição francesa, você tem essa divisão. Então, assim, a Argentina que o senhor citou agora. A Argentina, você tem a mesma divisão, parece que são filmes que estão se repetindo mundo afora. Então, assim, essa é a primeira parte, nós estamos vivendo no Brasil a maior divisão e pouca coisa foi feita para distensionar essa corda esticada. Eu chamo a atenção dos líderes brasileiros sobre isso. Você pergunta se fora desse mundo não há salvação. Eu diria que há salvação. e quem estiver nos ouvindo escreve no boletim de ocorrência aí, olha, Paulo Artung no dia tal disse que tem salvação. Porque, assim, as tendências políticas não são linha retas. Não é assim? Não tem esse negócio que é assim, vai ser assim daqui a quatro anos, daqui a oito anos, daqui a doze anos. Não é verdade. O vento muda, as condições mudam, abre espaço para outras forças políticas. É essa história da política, você tem um vento predominante, mas ele tem uma duração determinada. Você vai vendo isso na história, por isso que eu gosto de ler história. Muitas vezes tem muita ficção, em biografia principalmente, mas mesmo com ficção, você, de certa forma, navega naqueles tempos de Deus. Agora eu estou lendo o livro do Kissinger, já estou chegando no finalzinho sobre liderança. que aula espetacular você vê ali um grupo de líderes importantes no mundo e a sua trajetória e assim por diante. Então, assim, eu estou te dando garantia absoluta de que fora dessa polarização há salvação. É questão de tempo, de amadurecimento, de vento. O vento uma hora sopra para um lado, eu já vi de tudo, o vento sopra para o outro. É só lembrar que, quer dizer, nazismo, fascismo, isso foi apoiado pelo povo. Os alemães, os italianos foram para a rua defender aquele momento. E isso passou. Você vai lá, visita Berlim hoje, vê os museus de Berlim, vê os marcos da cidade de Berlim e é um país que está dizendo nós não queremos voltar àquele passado triste. Mas quando aconteceu em função de muitas coisas, em função das condições que os alemães saíram na Primeira Guerra, da mão pesada que colocaram em cima da economia alemã e assim por diante. Quer dizer, mas o fato é que aqueles foram movimentos de massa e passaram. Eu acho que o que não deve passar e precisa se aperfeiçoar são as instituições democráticas. essas não podem passar. Isso tem que ser valor e valor universal. Mas só que elas não podem achar que por ser valor e valor universal elas podem ficar paradas nesse tempo de Deus que nós estamos vivendo. E eu vou lá no neném prancha. quem se desloca recebe bola, quem pede tem preferência. Está na hora da gente de certa forma atualizar as instituições democráticas nesse mundo conectado que nós estamos vivendo. Muita coisa mudou e está mudando e velozmente. E não dá para as instituições da democracia ficarem sentadas achando que todo mundo tem que ficar idolatrando, porque do outro lado é ditadura, é barbárie e assim por diante. Não. A democracia precisa passar por um processo de atualização em relação a tudo que está mudando no mundo. Desculpa, Mauro. Eu queria justamente pegar esse ponto da democracia tão importante que você levantou e estabelecer uma relação com o que você vinha falando sobre a economia. Porque todos esses avanços que a gente teve na economia que você relatou foram avanços no período democrático e tem uma série de estudos que mostram que a democracia favorece o desenvolvimento da economia. Agora, você não acha que na medida em que esse desenvolvimento econômico não é partilhado por todos, uma parte da sociedade começa justamente a duvidar da eficiência da democracia? Olha, aí é uma pergunta que dá para a gente fazer mais uns três programas desse, né? Mas eu vou tentar vou tentar tuitar aqui para você. Quando a gente olha a China a China pós Deng Xiaoping quando a gente olha a China a gente vê o que é aquilo ali? É um capitalismo de Estado é um regime de força e que tirou muita gente da miséria e da pobreza. Aquilo ali não tem nada a ver com o socialismo aquilo ali é capitalismo de Estado. Eles, na verdade, integraram a globalização, esse ciclo de globalização que agora está vivendo uma readaptação. Assim, eles pegaram, botaram a prancha deles nessa onda e foram longe em termos de benefícios auferidos pelos chineses. Então, assim, eu chamo a atenção, Mauro, que quando a pessoa olha para a China e eles fazem um trem-bala do dia para a noite lá e olha aqui a burocracia que nós temos na democracia, os órgãos de controle, PPP, papapá, e as coisas não andam e ainda tem corrupção que as pessoas ficam indignadas com a corrupção e com razão, porque é dinheiro público, é dinheiro do cidadão indo para o ralo. Quer dizer, então, a gente tem competidores hoje. Estou fazendo uma coisa muito mais ampla aí na sua pergunta para tentar chegar nela. Nós temos competidores. Então, a democracia, que é valor, é conquista da evolução da sociedade humana, ela precisa se atualizar, inclusive na capacidade de entrega, assim, não tem W.O. nesse jogo. W.O., para os nossos ouvintes saberem, é quando um time vai e o outro não vai. Aí fica sozinho em campo e ganha para o W.O. Não, não tem W.O. Tem disputa, né? Então, os países democráticos, eles precisam ter essa capacidade de atualizar a sua operação, a sua capacidade de entrega, porque eu acho que você está absolutamente certo na colocação, quer dizer, se você tem uma democracia, mas essa democracia não consegue romper com a distribuição de renda maluca que nós temos no país, com essa concentração de renda vergonhosa que eu já falei, quer dizer, isso enfraquece as instituições democráticas, mas enfraquece as instituições democráticas também elas tentarem operar, Mauro, com bases de um mundo que já não existe mais, que já foi superado pelas novas tecnologias, pelas novas conexões que nós estamos vivendo no mundo. Não sei se ele respondi, mas é porque você colocou um tema absolutamente complexo, você imagina quando que eu poderia imaginar que um populista como o Trump ganhasse a eleição e se bobear vai ganhar a próxima, sabe, nos Estados Unidos, quando que eu ia imaginar que uma democracia consolidada como americana fosse presenciar a invasão do Capitólio, sabe, isso eu não imaginava e eu digo mais assim, eu leio muito sobre tendências, avaliações futuras e assim por diante, porque eu sou chamado para fazer muita palestra sobre isso, então assim, ninguém teve na sua previsão uma invasão de Capitólio, isso é impensável, né, assim, o 8 de janeiro no Brasil não é impensável, vamos combinar, não deve acontecer, nós devemos repudiar isso e assim por diante com muita força, com muita energia, mas assim, lá nos Estados Unidos, então nós estamos vivendo um tempo, um tempo de muitas mudanças e quem é democrata e acredita na democracia precisa saber como defendê-la e defendê-la é ela ter capacidade de ser percebida pelo cidadão com a melhor forma de disputa de poder e exercício de poder. Paulo Artung vai ter que voltar a Nova Brasil FM para a gente continuar esses debates e inclusive falar de questões climáticas e tantos outros temas interessantes. Finalizo só dizendo ao nosso ouvinte, sobretudo aqui de Brasília, que Paulo Artung está aqui na Capital Federal para lançar hoje às seis horas da tarde na Livraria da Vila no Shopping Guatemi o livro A Arte da Política Econômica. Paulo, obrigado pela visita, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, prazer estar com vocês, abraço Mauro, abraço Ana, abraço Diego. dos nossos ouvintes, né? É isso, como diz Galvão Bueno, eu volto em definitivo na semana que vem, hein? Então, bom finalzinho de férias pra você, Diego, muito obrigado ao Paulo Artung, muito obrigado também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Nova Manhã, você fica agora com o Jornal Nova Brasil. Até lá, até amanhã, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.